Música Sou parte de você, comigo você se liberta, se alimenta, mas como cuida de mim? O 28º Inverno Cultural UFSJ te convida a repensar a relação com a água, de 17 de julho a 2 de agosto, em 7 cidades mineiras, Maria Rita, o Teatro Mágico e muito mais. Arte, educação, cultura. A cultura da água. Música Sete dias celebrando a cultura. O 28º Inverno Cultural UFSJ encerra a sua semana ao ritmo dos violões, da música eletrônica e do rap. E ainda teve espetáculo teatral. A Companhia Detalhes de Teatro, de São João del Rey, apresentou a peça Na Vale na Carne, na Sala Preta do Curso de Teatro, do Campus Tancredo Neves. Música A peça, originalmente escrita em 1967, conta a história de três personagens, uma prostituta, um cafetão e um homossexual. A gente foi nesses ambientes que esses personagens se encontram, sabe? Em zonas, nas ruas mesmo, buscar os corpos e as vozes desses personagens. O Quarteto Brasileiro de Violões, que já foi vencedor do Grammy Latino de 2011 na categoria Melhor Álbum de Música Clássica, apresentou no Teatro Municipal um concerto com músicas do último CD e do repertório nacional. É uma coisa muito especial ter um festival dessa envergadura aqui em Minas Gerais, né? Então, pra gente é realmente uma grande honra vir e o que motiva a gente é ter um público tão legal, um teatro tão fantástico, com uma acústica incrível. Pela noite, DJ Sears mandou o som da música eletrônica para o palco Inverno Cultural, causando grande euforia no público que curtia a performance. A música eletrônica hoje é uma realidade, presente na Europa, na Ásia. E agora aqui em São João já está aderindo também. A Cidade dos Sinos foi tomada pela mensagem do rap do Grupo Inquérito. Numa sintonia com o público, eles fecharam a noite do segundo sábado do Inverno Cultural aqui em São João del Rey. Gente, é mais parecido que diferente, chapa. Só muda o sotaque, há quebrados problemas, dilema. São os memos de sempre, a mãe que segura, o pai é ausente. Só de ver um evento desse, com Inquérito, com um grupo reconhecido nacionalmente. Bem, ó, bate forte mesmo na veia. A cultura hip-hop, o rap, que expande a periferia e nunca teve tanta oportunidade assim, igual o Inverno Cultural está abrindo. E vira um grupo reconhecido nacionalmente, é importante, que traz o público, que traz uma mensagem positiva para a rapaziada. Mesmo debaixo de chuva, a gente não sai daqui não, porque rap é muito bom mesmo. A mensagem todo mundo tem que escutar. Acho que a nossa missão é essa também, é levar o rap para outros palcos, para outros meios. A gente tem feito isso desde o começo da nossa caminhada. Hoje o disco, não desvalorizando, mas o disco hoje para a gente serve mais como um cartão postal. Hoje, antigamente se vivia lá, se vendia 3, 4 milhões de discos. Hoje a gente acredita de fazer a nossa obra chegar até a pessoa, de forma gratuita, porque o nosso intuito é de fazer com que a nossa arte chegue até as pessoas. Não tem nada além de aula, nós era só uns pivete magrelo, jogando bola na rua com os golzinhos de chinelo. Ninguém sabia inglês, um fruta traduziu, falou que hip hop era mexo quadril, então eu traduzi a minha maneira. Fui mexer o quadril e tirar a bunda da cadeira, levantei, fui correr, mas não fui correr numa esteira. Fazer por merecer, porque essa vida é passageira. Música Música